Vem então de Wrecking Ball, vem brincar de Wrecking Ball então. Falou! Wrecking Ball! Falou Lúcio! Entendi. Vamos lá, time. Pegando o fuego. Ativando. Provavelmente o Zé do Alho vai de McCry. Por causa de que? A casa dele... Ah não, o Zé do Alho não tá não, não tá de McCry. Tem um galera no ponto, eu acho. Ah, nossa, aí tem McCry. Não é o Zé do Alho, mas é outro cara. Tenso, que bosta. Ash morto, Ash morto! Ai, morri! Nossa bicho, quase mamei. Quase botei. Quase botei. Quase botei. Quase botei. Quase botei. Uh. Ai. Ai, ai, ai. Estou sendo atacado. Ah, pegaram o Wrecking Ball também. Ah não, pegaram o Wrecking Ball. Vou ter que mostrar pra eles quem é o verdadeiro Wrecking Ball. Wrecking Ball ponto. Tracker ponto. Zé do Alho. Ai, caceta. Ah não, velho. Pegaram o Sombra. Brincadeira esse negócio de sombra aí. Ai. Estão vindo de Wrecking Ball então. Vem brincar de Wrecking Ball então. Vem brincar de Wrecking Ball então. Falou! Uhuhuhu! 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 Wrecking Ball! Falou Lúcio! Ai, tem uma sombra. Ai, tem uma sombra. Que prazer enorme. De jogar PC Ramster nesse mapa. Pilando. Não, vai, vai. Vai o que, rapaz? Vai me hackear? Vai me hackear? Vai me hackear? Eu estou de útil, velho. Vai me hackear? Lúcio, lúcio, lúcio. Que bosta, velho. Essa sombra é na moral. Na moral! Já tem Zarya. Ai, fudeu. Cara, essa sombra está me fuzicando. Juntei, juntei, juntei. Os caras me dão um counter, velho. Por que os caras não me dão um counter na raiva? Por que os caras não me dão um counter na raiva? Vamos, Roy Mustang. Estou rolando. A sombra tem um TP ali em cima. A sombra tem um TP ali em cima. Abra um fogo. 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 Diva sem meca. Deixa ela sem meca. Wreck ball low. Matei Mercy, matei Mercy. Matei Mercy. Matei Sombra. Fica bem no meio do ponto que eu não vou ser jogado pra fora nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Tanque comigo. Vem tancar comigo. Eu deveria ter deixado sentar, mano. Vem tancar comigo, rapaz. Que isso? Que isso? Não tomei dois pinos. Dois pinos do nada. Fica junto, Fica junto. 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 Agora trocou a sombra, a gente troca. E aí Snow? Torber Riot. Saudades Snow, você sumiu, brother. O que que foi? Teve preso? Teve doente? O que que rolou? Pera aí. Demande de vaquer, ficou marcado, ficou marcado. De valor, de valor. Tem os três caras aqui em cima. Eu dou sua metade, eu dou sua metade. Tem movimento. Para de deixar a gente aqui em cima, cara. Mata essa merda, mano. Muito longe de ver. Vai, 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 vai. Eu vou quase ter meca. Tira a meca. Me dá mais life. Zarya, estou quase culto, Zarya. Vai, vai, vai. A mãe está vindo em mim, cara. Aí eu fui noob. Aí eu fui em cima do campeonato. Tenso. Vamos. Fui preso. E aí John Farmas. John Farmas. John Farmas. John Farmas. Segura, time. 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 Sempre acreditei. Não. Trap, velho. Me isolaram para cima. De onde que eu tomei isso, velho? Eu estava rolando. E acumular, eu fui isolado para cima. Mas o que que eu tomei ali, velho? Oh, Blizzard. O que que eu tomei? Foi provavelmente coisa do Junk. Brincadeira. Você gosta de ficar batendo a bola nos outros pelo jeito, sim. Esse cara sou eu. 4, 3, 2, 1. Vamos lá, queridos. Vamos lá, queridos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Major, bloops, cadu. Na moral, meu louco. Pisa, 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 pisa. Boa time, vamos. Não, Blizzard! O que que vocês fizeram com minha torre? Não! Antes pegava. Antes pegava. Fica atenção nessa treta. Boa, Dash. Boa, Dash. Que Dash, rapaz. Diva, Diva! Diva, Diva, Diva! Cuidado, rei! Cuidado, rei! Ok, 4 para hoje. Cadê Diva? Rain long, rain long. PUSH! Que Dash, rapaz. O cara fica... PUSH! Headshot! Boa, Dash. Que Dash, rapaz. Me respeita. Luz, tá aqui na frente. Eu sou apenas um jogador comum, aleatório. Estou pegando fogo! Torque ou Riot? Torque ou Riot? Riot pra mim é... Negócio do LOL lá. Torque ou Riot? Torque ou Riot? Torque ou Riot? Na moral, meu Mark, te detona! Ai, cura! Boa! Vem, 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 vem! 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 Ah! Tab é ruim! Tab é ruim! Craca, Tab! Não vai muito pra frente não! Não vai muito pra frente não! Não, não tinha ninguém lá! Oh! Implantado! Olha lá! Esse cara vai morrer ali, ó! Depois ele acha ruim! Ele tá muito na frente na front line! Não sabe nem o que é front line! Tem o Luke fugido se quiser gravitar! Não tem grave! Pediu, tiro! Tira o escudo do Henk e eu vou voltar! Acho que a Zara deles tem 8! A Zara deles tem 8! Tá voltando! Pega o Henk! Nossa, focado... Eternamente! Pega o Henk! Vamo! Este anão bate a estaca! Zara, Zara, Zara! Vem lá, vai, 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 vai! Tem o Luke por aí, cara! Voltando! O Luke tá aqui na frente! O Luke tá aqui na frente! Zara, Zara! A melhor coisa que a Blizzard fez foi essa torre... Jogável! Aí, molecão! Aí, molecão! Aí, molecão, molecão! Tô jogando muito louco, velho! Foi mal, velho! Problema não! Muito louco é bom! Só volta, só volta! Só volta esse cara, só volta! Volta, volta! Só tem um ídolo! Não, volta, volta! Não, volta, volta! Na moral, esse low... É Dash! Eu comprei o Logitech 403 também! Por isso que você tá jogando bem, senhor Lutz! Olha o tanto de dano que o McCree dá! Não é possível que o Torb não pode ter um pouquinho de armadura? Não é possível! Entendeu? Já sei! Vou fazer uma caquice aqui! Não, vou não! Tô com medo! Não, eu vou sim! Vou sim! Vou sim! Na moral, meu low, a te detona! É, não sei escudo! Qual é o escudo que eu... Que isso? Qual é o escudo que eu... Qual é o escudo? Acho que eu vou pilar ali, hein! Cara, a escudo tá quebrando no carro! Vou pilar aqui, ó! Na raça! Volou! Nossa, mas ficou um de vida, velho! Tem que trocar alguém ali! Morri e fui burro! Fui burro porque eu não tinha escudo! Ali eu fui burro! Ali eu fui bem burro! Peguei mais, peguei mais! Luz sozinho atrás! Luz sozinho atrás! No seguinte... Na moral, minha fara te detona! Nossa, laguei! Puxei o Rod! Puxei o cara! Boa! Eu puxei dois! Puxei! Puxou três, na verdade! Por que a fara... Puxei! Três, o Reza! Eu também vou pegar o sol! O time! O time! O time! O time! O time! Boa! O time! Vamos agarrar! Vamos agarrar! Vou puxar o Reza pra cima! Puxou o Marcos! Puxou a Marcos! Puxou a Marcos! É só morrer! Puxou o seu negócio! Puxei! Vou pular lá. Morro! Luz atrás, Luz atrás, Luz atrás em cima. Luz atrás em cima aonde? Estou de ultimo, quando a mina estiver lá em cima eu vou voltar. Para em mina? Fica no ponto, fica no ponto! Boa, Macri! Fica a ponto! Matei a Luz. Boa, boa, boa. Ali é uma nu. Era uma florzinha. Era uma florzinha aqui. Tem quase uma neta. Fala de tempo, chapa cima. Caraca boa. Bom. Só tava pensando em fazer isso. Cuidado, o Lúcio vai tentar derrubar a gente por trás. Ah, é. Na moral esse loa te detona. É um saído. Deve ter mensagem, eu acho. Logo ele tá aqui na direita. Eu tô com a minha família. Rock ball, rock ball. Rock ball, rock ball. Xe xe time. Cara, eu tô me sentindo new velho. Meu Deus, a Mercy é tudo isso. Eu também, foi instalado por uma Mercy. Tem um bombardeio. Caralho velho, essa Mercy aqui nervosa. Ô Blizz, Nerf e Mercy. Nerf e Mercy. Janky, pega o Janky, pega o Janky. Ai, errei o Janky metade de vida, lá atrás. Janky, eu posso estar de vocês. Janky. Ele pega o Janky, gente. Aqui na frente. Morre. Boa, Matri. Boa. Tem que eu pego com o era de vida rápido? Não, não precisa não. Tá, beleza. Vamos lá time Não dá pra jogar de Hammond Que os caras ficam pegando sombra Eu fico indignado Só os terraplanistas Só os fortes assistiram até aqui Então deixa o like e escreve nos comentários Para eu saber Que você é um destes Que acompanha o canal de verdade Deixe um comentário, eu leio a todos E eu respondo a todos Então se você quiser fazer uma pergunta Conversar comigo, fica à vontade Beijão do deste e até a próxima